Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, foi uma verdadeira demonstração de capacidade, postura política, conhecimento de causa, patriotismo e coragem do nosso presidente Jair Bolsonaro no seu discurso épico lá na ONU. Não precisou de esboço maquiado para agradar gringos e imprensa internacional. Não, não, foi tudo olho no olho, na lata, com o nosso presidente, você já sabe, né? Não tem rodeios, é na lata. E olha, de uma só vez, ele chutou a esquerdalha, detonou a extrema imprensa, colocou a França e a Alemanha no saco, abraçou os Estados Unidos, enalteceu o ministro Sérgio Moro, enterrou de vez o cacique Raoni, apresentou uma nova líder indígena mundial, defendeu a Amazônia e para não deixar nenhuma dúvida, bramou e disse, ninguém decide sobre a nossa soberania. Aí eu pergunto a você, este é ou não é o melhor presidente do mundo? Diga aí. É, mas para os inimigos do Brasil, como o Rede Globo e a esquerdalha política, o presidente Bolsonaro foi muito agressivo e fez o país passar vergonha. Olha, é muita dor de cotovelo, né? Para essa gente, quem fez bonito na ONU quando por lá passou, foram esses aí, ó. Cruz credo. Veja. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja, desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? E aí, quem de fato envergonhou o Brasil lá fora, hein? Quem? É isso aí. Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se é assim, Deus permitir. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.